Você vai ter que sair com ele E carai O que houve, filho? Olha só, a PH é lá A PH é lá Não, ele aqui não viu o que é do negócio Lá atrás foi, ó Mas me deu o Wallace Abre a porta e tem uma corrente de ar Imagina ele tá com muito gel na mão É por isso que você vai botar uma perna Aqui ó, ele muda, tá vendo a direção na chama? Já alterou já, já mudou Tem que atentar pra ir, ó Olha lá Já mudou o vento de novo Agora eu tô lá, né? Já mudou o vento ali Olha porque é o material de justiça Eu tenho que alimentar É gelado Aí eu tô vendo o que aqui Aí eu tô vendo o vento Calma merda Que é o cheiro? Tá vendo? Calma Qual é o nome desse produto que eu... Calma Que é o cheiro? Não, qual é o nome do produto que ele me diz Olha, o cheiro do vento Caraca Caraca Vem, Melo, olha o sonho Essa cara é filmada o Melo, padrão Vamos botar no site, hein, Melo Bora, Melo, bora, Melo Ô, caralho Olha o vento, vem cá Vai ter a cola do outro Vem cá pra lá e vou pra cá também Tem que tirar aqui, hein Não, 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 foi no chão Foi no chão O que tu vai fazer? Melo, olha só Tu vai empurrar ele pra lá Joga ele pra lá, é calorinho Vai devagar pra lá Você tá levantando ele E pega a outra mão embaixo Não tem muito mistério Vamo lá, senhor Você tem que ir, pô Ele tá chamando aí Porra de um com medo Perdeu o isqueiro, Alas Perdeu o isqueiro, Alas Perdeu o isqueiro, Alas É uma cambalhota ali, rapaz Correga um, vai dois Perdeção do vento Vai ter que acender pra ver Que tá mudando o vento, tá? Vai acender aqui, tá? Vai lá Vou virar... Ih, mano, ele tem uma perna só Ele tem uma cadeira de roda, hein Vem, vem, vem Fala pra você, que tá dando uma palestra Tirei e fez o vídeo Fez o vídeo Fez o vídeo mesmo? Ó, porra, vendeiro Qual é esse nome eu vou dar uma palestra? Caralho Tá até a central, hein Fala um botinho de gás Botinho de gás Porra, tem um dinheiro Vai receber um dinheirinho pra isso Daqui a pessoa que está dando uma palestra É meu? Ai, fiada Fique atento! Tá filmando? Tá, porra. Fusei direita pra lá. Vendo do vento. O vento eu já vi aqui antes. Óbvio, já. Mandou. Ah, isso aí tá vazando. Vai ver a posição que eu vi. Então, tem esse tipo de movimento que você não ensina o paisano. Vai ensinar o quê? Tá dando a palestra, os caras como abordar. Aí, pra começar tudo de novo. Vem, gente. Tudo bem, óbvio? Pago ali, então. Não, não. Vai chegar no meu copo é meio cinto. Agora eu cheguei. Está lá. Está pegando fogo. Eu vou ver aqui a direção do vento. Vê porra ali uma máscara não, óbvio. Vem pra lá. Vem pra lá. Me aproximado é ele. Um fogo. Segurança. Tirado da lá. Tira o isqueiro da mão. Tira o isqueiro da mão. Tira o isqueiro da mão. O que é isso? Vai. Vem pra dentro. É uma posição de vento com o meu isqueiro. Vou posicionar ele. Levemente pra lá. Tira o isqueiro. Tira o isqueiro da mão. É muito bom. Tira o isqueiro da mão. E agora eu vou me ligar com a válvula. O registro da válvula. O registro da válvula aqui. Senhores, é mais difícil que os senhores pensam. Falar em Deus.